Como é que chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande. Especialmente hoje, não estou com a camisa do Flamengo, por um motivo especial. Eu dei uma passadinha lá na loja da Vôler e adquiri algumas peças da nova coleção Inverno 2021. Preços ótimos, peças bonitas, é só vocês chegarem lá e o atendimento com certeza vai ser muito bom pra vocês. Aproveitem a promoção que vocês podem adquirir peças bonitas como essa aqui, que eu estou utilizando. Bom, agora vamos falar de Flamengo, mas antes queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deem o like no vídeo também, ative a notificação pra não perder nada do que acontece no Flamengo e também faça parte do Clube de Membros, o link aqui na descrição, rápido, prático e barato. Vários benefícios, um deles participar de um grupo no Telegram comigo e também quem é membro do canal terá direito a participar de um sorteio que eu vou fazer em breve dessa linda camisa aqui, ó, do Flamengo, com o nome do Thiago Maia e o número 8 atrás. Então, se você tiver interesse em participar, é só fazer parte do Clube de Membros, o link tá aqui na descrição. Beleza, galera? Informações do Flamengo, vamos lá. Libertadores, eu sei que o Flamengo enfrenta o São Paulo no domingo pelo Brasileiro, mas Libertadores é uma competição que o Flamengo está disputando e a gente tem novidades. A Comebol marcou a data das quartas de final entre Flamengo e Olímpia, Olímpia e Flamengo. Primeiro jogo, dia 11 de agosto. Segundo jogo, dia 18 de agosto. E os jogos, os dois jogos, acontecerão às 19h15. Prestem atenção no horário, tá, galera? Às 19h15. E esses jogos não serão transmitidos na TV aberta. Flamengo e Olímpia será exclusivo da Disney, ou seja, na TV fechada. Transmissão será na Fox Sports. No SBT, TV aberta será exibido São Paulo e Palmeiras. Ou seja, o SBT preferiu transmitir o clássico paulista a transmitir Flamengo e Olímpia. Então, essas são as informações de momento do Flamengo na Libertadores. O Flamengo, que se reapresentou hoje, depois de conseguir a classificação na quarta-feira, às quartas de final da Libertadores, iniciou a preparação para pegar o São Paulo no domingo, no Maracanã, às 16h. E já aviso logo, será sem público, tá, galera? Embora o Flamengo tenha dado entrada aí num novo protocolo na Prefeitura, pedindo autorização para ter 30% da capacidade do Maracanã, cerca de 20 mil pessoas disponíveis, né? Mas o Flamengo não está confiante para conseguir a liberação, entende? E tem informação nos bastidores que a Prefeitura não irá liberar. Inclusive, quartas de final da Libertadores deve ser disputada em Brasília novamente, com presença de público, tá? Essa é a informação de momento. E o Flamengo se reapresentou com uma novidade. Thiago Maia voltou a treinar normalmente, foi desfalque nos dois últimos jogos, tá? Contra Bahia e Defensa e Justiça, para fazer uma preparação física especial, sentir algumas dores, alguns incômodos no joelho esquerdo, mas tá tudo bem, treinou normalmente nessa sexta. Por outro lado, Pires da Mota, com dores no tendão de Aquiles, no tornozelo direito, não foi a campo, continuou no departamento médico, e será desfalque no domingo. Então, essas são as informações de momento. O treino teve uma novidade também, uma novidade muito boa, envolvendo o Gerson. Não é mais jogador do Flamengo, mas o Gerson presenteou um roupeiro do Flamengo, chamado Clebinho, com um carro. Pois é, o próprio Flamengo divulgou nas redes sociais essa informação, o vídeo do Clebinho. Clebinho muito emocionado, agradecendo a Gerson. Bacana demais a atitude do Gerson. Um golaço do ex-volante rubro-negro, fora de campo. Bola dentro, Gerson. Parabéns pela atitude. Outra informação aqui. Galera, quem me acompanha lá no Twitter, no Instagram, arroba VN Casagrande, nas duas redes sociais, pode observar que eu trouxe a informação que o Jorge, lateral esquerdo, cria do Flamengo, pertence ao Mônaco, chegou ao Rio de Janeiro, chegou ao Brasil, na manhã desta sexta-feira, para se apresentar ao Palmeiras. Ele vai assinar contrato com o Palmeiras. Palmeiras e Mônaco estão negociando, já estão em fase final de negociação. Em breve, o jogador irá realizar exames médicos e vai assinar o seu contrato. O Flamengo monitora a situação, porque o Flamengo pode ganhar um dinheiro, pode ganhar um cascalho aí. Porque se ele for contratar de forma definitiva, envolvendo dinheiro, compensação, o Flamengo terá direito a um percentual, porque você cria das categorias de base do Flamengo. Assim que eu confirmar os valores, eu vou trazer aqui os valores que o Flamengo terá direito nessa negociação, beleza? Mas o Flamengo monitora a situação, porque pode ganhar um dinheiro sim na ida de Jorge, do Mônaco, para o Palmeiras. Outras informações aqui do Mercado da Bola, vamos lá. A primeira, Rodrigo Muniz, que recebeu proposta aí do Fulham, Flamengo também recebeu essa proposta. O Flamengo recusou a proposta nesta sexta-feira, entrou em contato com as pessoas que trouxeram essa oferta, com os intermediários brasileiros, e avisou, olha, empréstimo a gente não tem a vontade de fazer, a gente não tem o desejo de fazer. O Fulham até se disponibilizou em fazer algumas mudanças na proposta inicial, que foi compensação financeira de 1 milhão de euro no empréstimo de 12 meses, e opção de compra de 9 milhões de euros, ao término do empréstimo de 12 meses, tá? Então, o Fulham se disponibilizou, falava, beleza, a gente paga mais no empréstimo, bota uma opção de compra menor, mas o Flamengo não quer empréstimo, e recusou a proposta. O Fulham, apesar do desejo do técnico Marco Silva em ter, o Rodrigo Muniz entende que precisa ir ao mercado e contratar um jogador para essa posição urgentemente, porque o campeonato já vai começar, então não dá para ficar esperando o Flamengo, tá? Informação de momento, Rodrigo Muniz, Flamengo recusando essa proposta do Fulham. Outra proposta recusada, do Gabriel Batista, essa informação publicada primeiramente pelo Globo Esporte.com, e eu confirmei que o Passos Ferreira, de Portugal, fez uma proposta de empréstimo ao Flamengo para ter Gabriel Batista. O Flamengo recusou essa oferta, quer ter o jogador no elenco. Hoje, o jogador é o segundo reserva na meta rubro-negra. César machucado, Hugo, de vez em quando, fica no banco de reservas, e o Gabriel Batista, portanto, é o segundo goleiro, reserva imediato, do titular, Diego Alves, porém, Flamengo recusando a proposta de empréstimo. Outra informação de mercado da bola, galera, o Grupo City, tem até o dia 31 desse mês, para comprar 20% dos direitos econômicos, que ainda pertencem ao Flamengo do volante Vinícius Souza. Vocês vão se lembrar que em agosto do ano passado, Vinícius Souza foi vendido ao Grupo City por 2,5 milhões de euros. Na época, cerca de 16 milhões de reais. 60% dos direitos econômicos. O Flamengo manteve 20, ou melhor, manteve 40 e tinha a opção de compra de 20. Aí o Flamengo ficaria com 20. Nessa opção de compra, o Grupo City tem que exercer até o dia 31. Porém, o Flamengo já tem informação que o Grupo City não irá exercer essa opção de compra de 20% dos direitos econômicos de Vinícius Souza por 1,5 milhão de euros, que dá 10 milhões de reais pela cotação atual. Então, infelizmente, para o Flamengo, o Grupo City não irá exercer essa opção de compra e não vai cair nenhum cascalho na conta do Flamengo. O Flamengo estava torcendo para o Grupo City fazer isso, mas não irá fazer. Então, o Grupo City irá ficar com 60% dos direitos econômicos. Lembrando que o Vinícius Souza se destacou pelo Lomel SK da Bélgica, fez uma boa temporada, mas mesmo assim, a empresa, o Grupo City não quis exercer essa opção de compra. Pelo menos, essa é a informação que o Flamengo tem. Óbvio, tem até o dia 31, pode chegar no dia 31, mudar de ideia, mas é muito difícil. A gente sabe que no futebol, quando chega muito perto assim, é porque de fato não irão exercer a opção de compra. E sobre, galera, sobre Thiago Mendes. Estão me perguntando muito sobre o Thiago Mendes. Vene, tem novidade do Thiago Mendes? Olha, conversei novamente com pessoas lá do Lyon e o discurso foi o mesmo. Vou ler para vocês na íntegra, tá? Não vou falar o nome do dirigente que ele pediu para não falar nada. Eu perguntei, tem novidades? Aí a pessoa respondeu, não tem nada. Flamengo só quer empréstimo, por enquanto, acho complicado. tendo novidade, eu te aviso. Então, Lyon fazendo jogo duro com o Thiago Mendes para emprestar o Thiago Mendes ao Flamengo. Eu entendo o lado do Lyon. Lyon investiu alto, gente. Mais de 20 milhões de euros. E não vai simplesmente abrir mão do Thiago Mendes assim. Emprestar de graça, sem opção de compra, sem obrigação de compra. Eu entendo o lado do Lyon, mas também entendo o lado do Flamengo. Isso é uma negociação. Flamengo trabalha com calma, famoso gelo no sangue, que o Marcos Braz gosta de dizer, porque vai chegar um determinado momento que o Lyon vai entender que o melhor caminho, de fato, é emprestar ao Flamengo. Clubes sondaram a situação do Thiago Mendes, o Krasnodar da Rússia entrou em contato com o Lyon, falando, eu tenho interesse no Thiago Mendes, quais são os valores. Só que o Thiago Mendes quer o futebol brasileiro. O Thiago Mendes quer o Flamengo. Já deu ok ao Flamengo. Então, vai chegar um determinado momento. Eu acredito que o Lyon vai acabar cedendo. Vamos ver. Vou ficar acompanhando e trazendo as novidades para vocês. A situação é a mesma do Kennedy. A mesma. Chelsea não quer negociar nesse momento. Aguarda para ver se chega para propostas melhores que as do Flamengo. Enquanto isso, o Flamengo espera, já tem o ok do jogador e fica nessa. Trabalhando com a paciência. O Flamengo entende que tem tempo para isso. Porque a janela de transferência para contratações do exterior ainda vai abrir para escrever jogadores. Então, assim, o Flamengo entende que tem tempo e está trabalhando com a paciência. É um jogo de xadrez e o Flamengo sabe fazer isso muito bem. Já mostrou isso. Pelo menos, essa diretoria mostrou isso desde quando iniciou o projeto em 2019. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Virem Casa Grande. Não deixem de se inscrever. Compartilhem com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto. Fui.